A CIDADE NO BRASIL 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 E Uh... J'espère que ça va la porter Peut être même sur le podium Maintenant on attend de voir avec impatience la suite parce que parce qu'on a envie de voir les meilleures des demi-finales où est-ce qu'elles vont monter quoi On va toutes vous donner ce qu'on regarde de la chef in-secure et les chefs encore à la chef de la Boxe la forte de ces moments intense Eu me senti muito relaxada nessa voa, porque eu parto em última posição, porque eu me senti um pouco plantada na meia, eu fiz uma zip. Então, eu não tinha nada a perder, então, eu dei tudo, com o público atrás, quando eu fazia um movimento um pouco dur que me pôsia, foi uma impressão incrível e que me pôsia para cima. Tchau! Tchau! Prontinho, velho, prontinho! Prontinho, velho! Prontinho, velho! Jorge! Pronounce con. E aí, se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí, 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 se inscreva no canal. a chance de ir para o Jeu Olimpíquo. É preciso saber que todos esses foram à Londres durante o ano. Eles saíram de bons espectáculos, eles saíram de qual eles falam. Eles nos disseram que o espectáculo que o que foi capaz de proporcionar foi capaz de fazer parte do programa dos Jeu Olimpíquos. Então Anji, como foram vocês? Sim, eu fiz o meu melhor e é tão bonita, de ser provavelmente em segundo. É grande. É um bom público e foi muito bom aqui. O show está ótimo. Obrigado. Obrigado. Você é o campeão mundial. Então, você é o campeão mundial? Como é? Eu não acredito! É incrível! Eu não sei